A cheia do Rio Negro já começa a mostrar seus efeitos no centro de Manaus. A água está próxima de atingir o relógio municipal, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, e pessoas já estão atravessando a rua em pontes improvisadas por comerciantes da área. A chuva rápida nesta manhã de segunda a 14 de maio foi o suficiente para assustar algumas pessoas que ainda moram em áreas afetadas pela cheia. Não, aqui é nós mesmo, não mandou ninguém para ajudar a gente, que a gente queria nesse ponto, para vir mais jogada técnica. Aluguel aqui em cima é R$ 400, R$ 500, e aqui a gente paga R$ 200. Lugares onde antes eram ruas, atualmente fazem parte do Rio. Ah, isso daqui está com um mês e o povo começou a alagar, isso aqui tudo é uma rua que desce aqui, o pessoal trabalha aqui, né, que é um posto de embarque e desembarque aqui. Aí quando virou rio, outro dia o pessoal tiveram que se aproximar para ali, né, um bocado foi para ali para aquele lado, um bocado foram para ali, e isso aqui virou só um rio. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, faltavam apenas 5 centímetros nesta segunda, para que o Rio Negro batesse a marca histórica de 2009. Obrigado. Obrigado. Obrigado.